Música Oi, mas vinha quem eu sou? Lembra de mim? Não, lembro não Ué, mas você não é o rapaz que eu encontrei semana passada? Não, não, você tá confundindo, sai de mim, que isso? Não, mas vinha aqui, me dá um abraço Você tá louco, para com isso, ô, ô É você sim, meu amor, você não lembra, não Não, você tá confundindo, com certeza Não, eu não tô confundindo, é igualzinho Não, eu não te conheço, eu nunca te vi, você é louca Como que é? Não, para, que isso, moça? Dá um abraço, vai me dar um abraço Que abraço, que mané abraço, você tá aí doida? Ah, desencana, meu, sai fora, sabe o que? Eita, mas pra que falar assim? Sim, vinha aqui, me dá um abraço, você não é de mim Não, é que abraço, você tá louca? Não, é você sim, vinha aqui Ô louco, tá doida essa mulher Eu sei Ei, deu certo Olha aqui É isso aí? Tá, deixa eu dar uma olhada Mas como que a gente vai fazer? Hum, ele colocou um código E agora? Já sei o que a gente vai fazer Vocês já sabem, então vamos Oi? Para Olha, achei celular na recepção O celular é meu Não, não é seu não Claro que é meu Então qual que é a senha? 04 05 06 Olha aqui Tô falando que é meu, moça Não é seu Como que não é meu? Não é seu Olha aí, assim aí, eu acabei de colocar Eu acabei de colocar Moça, me dá celular Não, não Ei menina, traz aqui Eu quero meu celular Ô menina, tá louca? Oi, você viu a moça que passou por aqui? Agora, passou por aqui Ah, eu sabia que você ia lembrar de mim Para, cara De novo, você Eu quero saber se você viu a menina que passou por aqui Ela roubou meu celular, cara Tô atrás dela Eu enroquei, esquece menina Para aqui, vai dar um ano que você saiu sua história de novo, cara Você tá lembrando de mim? Ah, não tô lembrava Não quero lembrar Que se dá Você tá lembrando de seu Eu vou te acender Sua louca Você tem problema, menina? Sua doida Ô, menina Olha aqui Celular O que do celular? A outra já me derrubou na piscina Você tá me confundindo com outra pessoa Mas calma Eu vou com o seu celular Hoje Me dá aqui, rapaz Me dá aqui o celular Que negócio que é esse, parceiro? Calma aí, rapaz Me molhando tudo Tá Cadê o celular? Que celular que é esse? Eu sábio que o celular não é dele Então, deixa eu ver o celular Tá, me dá aqui Tá Se o celular é seu, amigo Qual que é a senha do celular? 04, 05, 06 Olha aí 04, 05, 06 05, 06 Desbrunqueou Tá vendo? O celular é dele, tu Você tá fazendo confusão, cara Rapaz Pra que você tá fazendo isso? Pegando o celular do rapaz E falando que é seu Mas é o celular dele O celular não é dele, não Mas se não fosse dele Não tinha desbrunqueado, ué Pode me entregar? Não, eu vou entregar o celular pro senhor Não, sim Não, o celular não é dele É meu Mas como assim? Só um momento Tem algum engano aqui Aqui tá a explicação Calma, o celular é meu O celular é da senhora? Sim, é da senhora Ué, que patifalinha que é essa? O celular é dele Que desbloqueou Agora tá falando que é dela? O celular é meu Mas como que o senhor Aproxima-se de mim Dá licença Tá próximo da senhora? Hugo, desbloqueia o celular Desbloqueou? Não, ainda tá Desbloqueou Reconhecimento de voz Cara, sinto muito, amigo Escute Tudo isso tem uma explicação Não, não tem explicação nenhuma, não O celular é meu Por favor, cadê meu celular, gente? Tô precisando de ajuda Não tô conseguindo Celular de senhora? É, não tô conseguindo achar ele Deixa eu ver aqui Pera aí Aqui é a bolsa Ah, tá Celular de senhora, né? Uhum Tá Você conseguiu encontrar? Uhum, encontrei Ô, Hugo, faz favor Tá aqui, ó Tá certo Obrigada, tá? Ah, tá Então, amigo Eu vou te falar uma coisa, rapaz Mediante essa explicação Sabe? Eu peço que você sume daqui Em cinco segundos Porque senão eu vou chamar Segurança pra você Seu pilantra Que cara pilantra, viu? Nossa, que cara de pau Tava quase caindo na onda dele Mas eu vou falar um negócio pra vocês, gente Vocês me perdoam mesmo Pelo ocorrido aqui, né? E eu vou proporcionar pra vocês Três dias aqui na pousada Na suíte presencial Com piscina, churrasqueira Com tudo de melhor aqui Que maravilha Até o spa nós temos aqui Aqui vocês vão receber E eu quero que vocês recebam de bom coração Que é pelo ocorrido Que aconteceu aqui Senhor, eu acho que não precisa tudo isso Não, precisa sim, dona Sabe? Porque se existisse mais gente Como vocês Honestes E fizesse o que vocês fizeram agora O país não era do jeito que era Sabe? Era um pouco melhor Mas infelizmente Né? Há muita corrupção E mediante a tudo isso Eu quero proporcionar pra você Esse bem estar Pra você estar Seja bem vindo Ao nosso espaço Limit E seja bem vindo aqui Muito obrigada A gente agradece mesmo Pode usufruir de todo o espaço Durante três dias Tudo por conta da casa Vocês vão pagar um centavo Então, vamos? Vamos Beleza Muito obrigada Ok Tchau Tchau Devemos sempre estar atentos Com os lobos Com pele de carneira